É preciso materializar os nossos sonhos. Essa foi uma frase que eu ouvi dentro de um podcast de apostadores. O apresentador e o convidado estavam falando sobre essas bets de apostas. E ele dizia assim, você aposta, tem um retorno da grana e o que você faz com essa grana? Ah, você compra um celular, você compra um tênis novo, você compra uma camisa nova. Então o cara está investindo, está tendo retorno e ele está materializando o sonho dele nesses objetos. Cara, isso me mexeu assim, me deu uma reflexão, cara. Fiquei pensando, porra, velho, é isso mesmo. A gente trabalha demais, a gente se esforça demais pra quê? Tudo na nossa vida, a gente precisa de um sonho pra gente poder continuar batalhando, correr atrás dos nossos objetivos. E aí eu estou levando isso pro futebol. Você com certeza quer ter um time bom. Bom, você com certeza quer ter uma estrutura de estádio melhor, um banheiro adequado pra poder receber sua família. Mas o que você tem feito por isso? Pra isso poder se concretizar. Você precisa fazer o sócio campeão. Você não precisa ficar esperando da diretoria, ela se mexer pra poder ter algo melhor. A mudança, ela inicia a partir da gente. Que nem no seu emprego. Ah, você deseja ser gerente da sua empresa, da empresa que você trabalha. O que você tem feito pra poder alcançar esse cargo? Você tá estudando? Você tá fazendo algum curso? Cara, as coisas não acontecem de mão beijada ou caindo do céu. É preciso a gente se mover. Ninguém vai primeiro virar gerente pra depois ter se capacitar pra isso. Primeiro você precisa se capacitar pra poder virar gerente. Então, cara, se você quer ter um time melhor, se você quer ter uma estrutura melhor, vamos iniciar a adesão ao sócio campeão. É preciso materializar os nossos sonhos. Você quer um time melhor? Você quer ter um time na Série A? É preciso ajudar. É uma vergonha uma cidade com um milhão de habitantes, mais de um milhão de habitantes, não conseguir colocar seis mil bulgrinos por jogo. É uma vergonha, até tempos atrás, um clube da tradição do Guarani ter 1.083 sócios. Saiu esses dias aí, nas redes sociais, do sócio campeão, que estamos com 2.595 sócios, as de implantes. Então, houve um crescimento. Mas a gente não tem que se orgulhar com esse crescimento, porque é muito pouco pra grandeza do Guarani. A gente precisa de mais. Eu não moro em Campinas. Meu último jogo em Campinas foi no encerramento da Série B contra a Chapecoense. Depois dessa partida, houve a possibilidade de renovar o sócio campeão anual e que eu ganharia um mês grátis. Renovei o sócio campeão. E desde então, não fui mais a partidas do Guarani no Brinco de Ouro. Fui a três jogos esse ano, todos fora de casa. Você tem que parar de pensar que você precisa ter o retorno. Ah, eu quero ter um retorno de sorteio de camisa todo mês. Ah, eu quero ter o retorno de ser sorteado pra chutar do meio de campo. Ah, eu quero ter desconto nas lojas, não sei o quê. Cara, o maior desconto, o maior benefício que você tem em ser sócio campeão é assistir o Guarani e vai por R$16,66, tendo três jogos por mês. Cara, tem vantagem melhor que essa? O principal produto é assistir uma partida de futebol e você já tem esse benefício sendo sócio campeão. Um baita desconto aí de ingresso. Então, cara, pra fazer a mudança, a gente precisa fazer parte da mudança. A mudança inicia a partir de nós. Então, esqueça. Ah, diretor... Ah, esse dinheiro vai pra onde? Esqueça. Ah, mas eu vou ter retorno com o quê? Esqueça. Tenha orgulho de ser sócio campeão. quando o cara me pergunta Ah, cara, mas você torce pro Guarani? Sim, eu torço. Ah, você vai pro estádio? Vou pro estádio e ainda sou sócio campeão. Então, eu materializei o meu sonho com isso aqui, ó. Com essa carteirinha. Que eu tenho muito orgulho de ser bugrino e de poder contribuir com o crescimento do meu time do coração. Faça seu sócio campeão ajude o Guarani nessa campanha da Série B e já provamos muitas vezes que quando tudo é movido pela torcida a gente consegue bons resultados. Então, pare de reclamar. Faça sócio campeão. Mesmo que você não vá pro brinco de ouro. Ah, bugrino do exterior não consegue ir no jogo? Faz o sócio campeão também. Ajude o clube do seu coração. precisamos da sua força. Materialize os seus sonhos. Isso aqui, ó, é um sonho materializado. E no final, você vai ter muito orgulho de ter participado dessa grande revolução, dessa grande mudança no Guarani Futebol Clube. Tchau, 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 tchau Obrigado.